Fala aí pessoal, beleza? Eu sou Aureliano Evelyn, abrindo mais um vídeo pra vocês! É pessoal, não é fácil não, é muito peso pessoal, vocês já estão vendo ali debaixo, ele tá pontilhado lá, ele deu pra ficar bem baixinho aí, achei interessante, mas antes de irmos para o vídeo, desce aí ó, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, nos ajude aí pra que esse canal continue crescendo, nós estamos chegando aí próximo dos 40 mil inscritos e eu agradeço a você que tem contribuído, dado seu like, dado seu joinha, deixado a sua inscrição e continua pessoal, nos abençoando aí, nos ajudando, tá certo? Então pessoal, aqui ó, vamos ver como é que ficou, isso aqui é o nosso dispositivo de abrir o capu, aí está pessoal! Incrivelmente ficou bem justo, mas coube tudo, passou tudo direitinho, nada encostando em lugar nenhum, ele tá só pontilhado, você tá vendo lá embaixo ó, ele tá só pontilhado, é... Olhei pra ver se não ia ficar esse alternador esbarrando na carenagem, mas nada, ficou justinho, mas ficou com uma folguinha, bem próximo, mas não ficou colado, Então eu acho que ficou bom, a posição dele seria essa aí, eu coloquei umas travessas de baixo ali, mas essa primeira aí vai ter que até soltar e voltar pra frente, pois ela ficou bem afastada, Não tirei ainda o sistema de suspensão traseiro, eu vou deixar ainda como tá aí por enquanto, vou montar primeiro o sistema de transmissão aqui, né? Que agora tem que arrancar esse câmbio antigo, tirar o fundo aí, achar o suporte pra colocar o novo câmbio, nós vamos ter um pequeno trabalho aí, mas isso aí faz parte, né? É ossos do ofício, não tem como escapar, né? Então ficou assim pessoal, o motorzinho entrou, coube, eu tinha medo de não couber, de não caber, né? Mas ficou no lugar, ó, falta só soldar de cá e soldar de lá, colocar duas travessas ali, ó, pra ele ficar firme, A princípio gostei bem da disposição, provavelmente esse tanque de combustível vai sair, vou colocar um tanque maior, Porque esse daí é 4 litros, né? Se bem que esse motorzinho é bem econômico e 4 litros de combustível, deve dar pra rodar umas 2, 3 horas de passeio, né? Então é bastante coisa, talvez, não sei, vamos ver ainda, se permanece esse ou se tira, ainda não sei, Mas a princípio os pedais e sistema de direção não ficou esbarrando em nada, ficou tudo muito legal, bem justo, Mas passou, o eixo tá aqui, ó, tá vendo o eixo dele aí, a embreagem tá aqui, ó, o freio, o freio tá aqui, E a embreagem aqui, melhor dizendo, a embreagem aqui, o freio aqui, né? Então tá assim, a disposição ficou bem interessante, falta ainda saber onde eu vou colocar o acelerador que tá aqui, ó, Eu tive que tirar ali porque ele ficava no meio do caminho, pois o motor de moto ficava bem mais baixo, né? Mas eu gostei da disposição aí, ficou bem interessante, ficou bem legal, filtro de óleo ficou aqui, não esbarre nada, Se ele ficar nessa posição aqui, né? Se caso ele fique nessa posição mesmo aqui, dá pra adaptar a bateria aqui por cima, Então assim, ficou bem interessante, eu acho que cabe a bateria aí por cima, ficou bem interessante A disposição, viu? O motor de arranque tá do lado aqui, ó, também não tem perigo, desbarra em nada, filtro de ar, também tá numa posição bem legal, Fechando o capu, ele ficou aí, ó, bem escondido aqui dentro, ó, e não esbarra em nada, acho que não dá pra ver, mas ficou bem alto ainda Ficou bem interessante, tá? Muito legal, tá certo, pessoal? Deixe seu joinha, deixe seu like, se inscreva no canal, continue nos ajudando, até o próximo, tchau, tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho